Música Ele foi comprar cavalo pro filho num lugar, chegou num piquete, viu uma égua solta, começou a filmar, quando viu, a égua pulou a cerca e falou, gostei dessa égua. E adquiriu ela com 4 anos. Por quê? Porque ele gostou dela. E aí virou esse fenômeno aí que é a primavera. E aí os nossos caminhos se cruzaram e ela tá aqui. Sou um piloto, um cara que faz a gestão dela dentro de um processo grande, que tem com mais gente, com o Dudu, com o Paulinho, com os meninos. A gente dá o melhor pra ela porque é ela que dá a condição de a gente chegar num campeonato como a Dessur e falar que a expectativa é a mais alta possível. E aí que tem apoiadores, tem o Império Egípcio que permite, né, que dá o suporte pra isso. Mas a estrela é ela. E desde 9 eu já sabia do potencial dela e de onde ela podia chegar. Primeira vez, sentimento muito bom, sabe? Sempre passando zero, essa égua, poucos percursos que eu fiz na vida com ela, ela fez alguma falta. Esse ano, 18 percursos, 17 zeros, 14 pontos. Não existe isso, né? Isso aí é uma situação especial, que é o que ela é. Ela tinha um temperamento muito forte, demandava muita atenção. Ela tinha muita vontade, muito caráter, que é uma coisa que ela ainda tem, mas hoje tava tudo muito mais contido. E eu fiz uma opção de não levá-la em provas e ela ficou aqui. Até sempre foi dessa cocheira aqui. Dos seis aos sete, acho que ela não saiu de casa. Foi depois de quase um ano aqui trabalhando e tranquilo, aí ela foi pro primeiro concurso dela. Eu tinha que ter muita paciência. Eu montava ela sempre no final da manhã, que aí podia estender no horário do almoço e se eu tivesse que ficar em cima dela bastante tempo, relaxando ela, acho que era o melhor caminho. Agora ela tá assim, tranquila. Fiz muita atenção pra entender ela, né? Ela não é uma égua que ela gosta de ser muito confrontada, é melhor você ir administrando ela, que ela entrega tudo. A formação dela foi feita aqui. Isso ajuda muito. O dia a dia dela é um dia a dia muito ativo. Ela come de manhã e aí já vai solta praticamente a manhã inteira. Eu ainda tenho o hábito de montar ela no final da manhã, que ela já ficou algumas horas solta e etc. Aí ela fica bem tranquila. Quando eu não monto, o Paulinho é o cavaleiro que monta ela, ele sai e vai pro bastante aqui fora. Aqui a gente tem muita área a ver do dia a dia dela. Não é muito em pista, não. É mais fora, é mais na natureza. É pouco na cocheira e muito solta. Isso é uma evolução constante. Hoje, pra mim, ela é bem mais simples do que era, por exemplo, ano passado. Eu ainda ganhei muito, mas tinha um quê de improviso em alguns momentos. O que eu sinto nela é uma vontade gigante de fazer certo. Às vezes tem que conter um pouquinho o temperamento dela, mas isso aí eu, em cima dela, tenho que fazer alguma coisa. Senão era muito fácil. Ela, pra mim, ela pode ser, pode fazer o que o Landpeter fez comigo nos Jogos Olímpicos. Ela tem esse potencial e isso aí eu nunca duvidei dela. Tchau. 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 Tchau.